Namastê, meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje o vídeo é sobre as monções. Aqui na Índia nós não temos as quatro estações do ano normalmente como a gente tem no Brasil. Aqui na Índia nós temos o período das monções, que é aquele período onde chove muito. Esse período acontece entre os meses de junho até o mês de outubro e é muito importante para a agricultura. Aqui bem atrás de mim tem uma plantação de arroz. A plantação de arroz é a atividade da agricultura mais importante dessa região aqui onde eu moro, em Maharashtra, bem no centro da Índia. E por que é tão importante assim as chuvas para a produção do arroz? Primeiramente, o solo dessa região aqui é um solo de terra preta e essa terra é ideal para a produção do arroz. E depois, o arroz é plantado na época das chuvas, principalmente na época das chuvas, quando o solo está muito bem irrigado. Por isso, é tão importante que esteja chovendo nessa época. E depois, o arroz é plantado na época das chuvas, principalmente na época das chuvas, e a terra preta e essa terra preta e essa terra preta. A paisagem se transforma completamente nessa época. A paisagem se transforma completamente nessa época. A paisagem se transforma completamente nessa época. A paisagem se transforma completamente na época das chuvas, principalmente na época das chuvas, e a terra preta e essa terra preta. A paisagem se transforma completamente na época das chuvas, principalmente na época das chuvas, e a terra preta. A paisagem se transforma completamente na época das chuvas, principalmente na época das chuvas, e a terra preta. E para você que deseja conhecer a Índia na época das mansões, eu digo que é uma época muito propícia para conhecer a Índia. Sabe por quê? Porque não chove o tempo inteiro, todos os dias. A chuva é de vez em quando. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. Mas a maioria dos estados não é tão afetada, e a chuva é sempre muito bem-vinda. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. Tem, é claro, algumas cidades que são muito mais afetadas pela chuva. E aí 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 E aí